A equipa B, hoje chega a terceira temporada. Vamos tentar chegar o mais longe possível, conquistar a Liga Portuguesa com os jovens da base do Benfica. Será que esta equipa é capaz de ganhar a Liga Portuguesa? É o que vamos descobrir hoje. E nós no episódio de ontem, nós ficámos, se vocês se recordam, aqui depois do jogo com o Underleck, com a vitória de 2 a 1, onde jogámos com a equipa, ok? E ganhámos. Atenção que vamos jogar a segunda mão para a fase de qualificação para a Champions. Em relação à nossa equipa, Nuno Santos, ali extremo esquerdo, e Humaru Embaló, o nosso avançado, entraram para o 11 inicial, ok? Nuno Santos, entrar e hoje vamos fazer algumas contratações que vocês sugeriram no último vídeo. Eu, no dia de ontem, tive a ver os vossos comentários e, portanto, eu achei bem interessante. Alguns jogadores que vocês disseram, temos 113 milhões para gastar. Em relação às expectativas da direção, temos de vender 90 milhões em camisolas nesta época e reduzir os salários em 15 mil. E chegar às eliminatórias da Champions League. Portanto, pelo menos os oitavos de final. Mas é assim, para mim, eu queria muito chegar à final da Champions. Vamos ver. E escusado será dizer que temos de ser campeões da Liga Norte e vencer a taça. Vejam bem, tem 85 de overall e podemos o vender por 67 milhões e talvez eu coloque lá o Morato. Temos o Jota para o Betis, temos o Heriberto, o Zlobin, o Pedro Henrique e ainda o Nuno Santos, proposta de empréstimo. Mas é assim, não vou vender nenhum porque eu quero ir com uma equipa forte para a Champions League. Em relação às transferências, vocês disseram para trazer um jogador da formação que é Fábio Silva. Sim, o Fábio Silva foi formado no Benfica. Ele que é jogador atual do Futebol Clube do Porto. Não sei se vai dar para contratá-lo, mas vamos tentar, ok? Abordar para comprar. O problema é que eu não sei o valor dele, mas vou dar 25 milhões. O que é que vocês dizem? Será que dá? Sinceramente, eu não sei, meus amigos. Eu não sei se vai dar, mas vamos tentar. Bora lá. 25 milhões. E o representante do Porto diz que é uma proposta justa. Em relação ao salário, ele vai receber 7.300 euros, 5 anos de contrato. Muito bom. E está feito. Bem-vindo, Fábio Silva. Muitos de vocês disseram para trazer João Félix de regresso ao Benfica. Bernardo Silva. É sim. Malta, é muito caro. Bernardo Silva. É mesmo muito caro. E o Félix vale 74 milhões neste momento. Também disseram para trazer o Ederson. É sim, não temos muito dinheiro, meus amigos. Mas é sim, eu acho que o investimento no Félix era bem jogado, porque ele evoluiu bastante. Neste momento está com 87 de overall. E era uma peça importunante da nossa equipa. O que eu vou fazer é então apagar a cláusula de rescisão. E Félix está de regresso ao Benfica. Ele que conhece grande parte dos jogadores do Benfica B. Bom, vamos então avançar no calendário. Vamos à segunda jornada da Liga Noz contra o Porto. Vamos então simular a encontro, ok? Muito rapidamente. E vamos ver quanto é que isto vai ficar. Atenção que o Félix está na equipa e ficou então dois igual. Bom, e agora parece que vem aí o PSV ronda de playoff. Vamos embora. Vamos então simular a primeira mão aqui contra o PSV, ok? Em nossa casa. E ficou, vamos ver, um igual. Um igual, meus amigos. E bem, vamos então à segunda mão sem mais demoras. Temos que ganhar, meu. Temos que ganhar. Vá lá. Bora lá. Por favor. Vamos ver. E ganhámos 2 a 1. Estamos então na fase de grupos da Champions League. Recebemos aqui uma proposta por Jetson Fernandes. 32 milhões. Eu acho que vou aceitar, sabem? Eu gostaria de trazer Renato Sanches. E neste momento, Jetson, na minha opinião, não está a corresponder. Portanto, eu acho que vou aceitar, ok? E vamos tentar trazer, então, a Renato Sanches. Renato Sanches, neste momento, vale 16 milhões. Vamos tentar contratá-lo, como é óbvio, por este valor. Vamos oferecer uma verba de 22 milhões, ok? Para o Lilo também não recusar logo. E está feito. Deixa eu ver se está. Está? É justo. Boa. Renato Sanches vai voltar à equipa. Como vocês podem ver, já disputámos 4 jogos, 10 pontos. Estamos em primeiro lugar. E vamos, então, avançar no calendário até janeiro. Olha, Valência, CSKA e Bayer de Munique. É o nosso grupo na Champions. É muito complicado. Aí, bom. Vamos até janeiro, meus amigos. Vamos ver como é que nos vamos chafar na Champions e na Liga Nós. Bora lá avançar no calendário. Chegámos, então, a dia 3 de janeiro e vamos ver como é que estamos. Na tabela da taça portuguesa, estamos nos quartos de final contra o Vitória Futebol Clube. Na Liga Nós, estamos em primeiro lugar com o Futebol Clube do Porto com os mesmos pontos e quase com os mesmos golos. Vejam bem, o Porto tem mais um golo que nós. E em relação à Champions League, nós passamos, como vocês podem ver, em segundo lugar com 10 pontos e vamos jogar os oitavos de final contra o Liverpool. Oh my God, vai ser tão complicado. Vocês podem ver que o Félix e o Dantas já aumentaram o seu overall e até o Rubén Dias está com 81. E também o Renato Sanches, que ele veio para a nossa equipa com 79 de pontuação. Vamos, então, agora avançar no calendário até ao jogo com o Liverpool, ok? Primeira mão, vamos embora. A primeira mão vai ser jogada em nossa casa. Desejem-me sorte, meus amigos, vai ser muito complicado. Contra o Liverpool é muito complicado. Vamos ver, vai lá, bora lá, vamos ver. E um igual, um igual, meus amigos. Oh my God, isto dá esperança, isto dá esperança. Bora, vamos até à segunda mão contra o Liverpool. Consiga. Segunda mão contra o Liverpool. Bora lá, vai ser em Inglaterra. Vamos ver no que é que isto vai dar. Vamos ver. Oh my God, por favor. 2 a 1. 2 a 1. Tiago Dantas ainda fez um golinho para nós. Não conseguimos. Fomos eliminados da Champions. Eu não acredito. Fomos eliminados da Champions. Mas pronto, bom, agora temos a tarefa árdua de ganhar a Liga Noz. É obrigatório. Vamos ver se com este plantel nós conseguimos ganhar a Liga Noz. Vamos então avançar até Maio. Vamos até dia 16. Não, vamos até dia 15 de Maio. Bora lá, siga. Última jornada. Vamos ver em que lugar é que estamos. E olha só, estamos empatados com o Porto. 87 pontos. Última jornada. Nós só estamos à frente porque temos um gol a mais. Nós temos 87 gols marcados. O Porto 86. Bom, o que é que eu vou fazer? Ora bem, o nosso plantel está assim. Vejam bem, Félix 89, Tiago Dantas 85, Rodrigo Conceição 83, Nuno Santos 82. Muito bom. Um plantel fantástico. Fantástico. Vamos simular encontro. E olhem, meus amigos. É o que der. Vamos ver o que é que vai pintar para nós. Vamos ver se dá ou não. Vá lá. Vamos ver se conseguimos ser campeões. E 3 a 1. Calma. Vamos ver se o Porto não goleou. Ok. O Porto pode ter goleado. Vamos ver. E aqui está. Primeiro lugar. Fomos campeões. Oh, my God. Com os mesmos golos do Porto. Meus amigos. Com os mesmos golos do Porto e os mesmos golos sofridos. Oh, my God. Isto é fantástico. Vejam bem o que aconteceu aqui. Vejam bem o que aconteceu aqui. Com muita sorte também. Ok. E muito mérito no Porto que ganhou. Também relaxa tranquilamente na última jornada. Em relação aos marcadores. Parece que o Porto teve os dois melhores goleadores da temporada. E Tiago Dantas aparece ali com 21 golos. Em relação às expectativas da direção. No geral conseguimos desta vez então vencer o título da Liga Noz. Lucrar 90 milhões em vendas de camisolas. E chegar às eliminatórias da Champions. Portanto, no geral, até não correu nada mal. E bom, meus amigos. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foram três episódios de uma mini mod de carreira. Aqui com o Benfica. Bem, atenção que nós começámos com um plantel com jogadores criados, baseados com pontuações do FM de 2020. Portanto, eu criei os jogadores. As faces dos jogadores, como vocês viram no início. E depois as pontuações, baseei-me no jogo do FM. Ok. Os jogadores aqui evoluíram bastante. O Tiago Dantas e o Rodrigo Conceição foram os que evoluíram mais. Ok. O Tiago Dantas chegou até aos 85. E eu creio que se continuasse este modo de carreira, ele evoluía mais. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais...